Observe a sequência infinita a seguir, então aqui temos uma sequência com letras do alfabeto, é infinita e nós precisamos descobrir nessa questão qual é a letra que ocupa essa posição aqui, a posição de 2019, será que é a letra B, letra C, D, F ou G? Com certeza não é para a gente ficar terminando de preencher aqui até chegar nessa quantidade de letras, existe uma maneira mais fácil de resolver essa questão e eu vou te mostrar, mas se você já faz ideia de como resolver, coloca aqui nos comentários, escreva o que você pensou e se você precisar, dá um pause nesse vídeo, pega um papel, uma caneta, tenta resolver e depois coloca aqui nos comentários a resposta que você encontrou. Meu nome é Gisele e eu já te convido a deixar o seu gostei, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações e a compartilhar esse vídeo. Vamos observar agora a sequência de letras representadas aqui, olha só, a gente tem que ver onde é que essas letras voltam a se repetir. A gente tem aqui uma sequência que vai até esse C, B, C, D, F, G, H, G, F, D, C e novamente B, C, D, F, G, H, G, F, D, C. Então, essa sequência vai até o DC, significa que cada grupo desse volta a se repetir, depois de quantas letras que aparecem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez letras, são grupos de dez letras, então a cada dez letras volta do início aqui novamente. O que a gente vai fazer para descobrir a letra que está nessa posição? A gente vai dividir essa quantidade, que é dois mil e dezenove, por dez, que é o número, o grupo, cada grupo que se repete. Dividindo por dez, a gente vai saber quantas vezes esses grupos se repetiram e quantas letrinhas sobraram. Então, vamos começar aqui, 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 10, 20, para 20 nada, abaixo 1. Não dá para dividir, coloco um zero aqui, abaixo 9. 19 dividido por 10 dá 1, 1 vezes 10, 10, para 19 sobram 9. Então, significa que o grupo de dez letras se repetiu 201 vezes, depois começou novamente e ainda sobraram 9 letras. Ou seja, a última letrinha aqui dessa posição seria a nona letra dessa sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona letra dessa sequência é a letra D, o nono termo. Então, é a letra C a alternativa correta. Bons estudos e até a próxima aula!